Em relação aos mais recentes escândalos que têm havido relacionados com a Igreja, se, na sua opinião, irá repercutir na relação dos jovens portugueses com a Igreja? Se não tivéssemos feito nada, acredito que sim. Mas como estamos a fazer o que é certo, estou convencido que não. Ou seja, estou convencido que os jovens apreciam que sejamos capazes de assumir aquilo que infelizmente aconteceu, horribilmente aconteceu no passado, estamos a tratar dessas situações e estamos a trabalhar para que não aconteçam hoje nem aconteçam no futuro. Estou plenamente cativado para que se fizermos o que é certo, os jovens aplaudirão. Falou durante a sua intervenção em cadastro. Acha que é a comunicação social que acaba por desenhar esse cadastro? Olha, vem uma coisa, nós temos desafios pela fredo, pessoalmente, institucionalmente, como país, como povo, como humanidade. E há duas hipóteses de assumirmos os desafios, uns com os outros ou uns contra os outros. Eu estou convencido que seremos capazes, a nível individual e em todos estes níveis, seremos capazes de vencer e vencer para a alegria e contentamento de todos, se o fizermos em conjunto. A opção de construirmos o futuro uns contra os outros, eu acho que não é edificante e não é a minha opção. E por isso, eu acho que é fundamental o escrutínio, é fundamental o escrutínio para uma sociedade moderna, para uma sociedade democrática, mas esse escrutínio também tem que ter base, tem que ter valores, tem que ter princípios, porque o objetivo não será colocar uns contra os outros, mas será escrutinar para que seja feito melhor da parte de todos. E até ao momento atual, acha que esse escrutínio público tem tido uma base fundamentada? É assim, depende da matéria, depende da área, porque nós, quando, e eu diariamente que vejo jornais, vejo as redes sociais e vejo tantas fontes de informação, nem sempre isso acontece. Ou seja, às vezes temos a sensação que estão uns contra os outros, estamos barricados uns contra os outros e nem sempre se entende que o objetivo é o bem comum e quando o objetivo não é o bem comum, alguma coisa está mal.